Eu diria que o CopyFest é o meu xodózinho, sabe? Eu idealizei ele em 2017. Confesso que não foi assim de uma hora pra outra. Foi uma coisa que eu já queria há bastante tempo fazer, porque eu já tinha feito um evento em 2015, então em 2016 eu não fiz nenhum. E eu pensei, como que eu posso ajudar o mercado trazendo algo novo? Então o CopyFest é essa ideia de inovação. É trazer o Copywriting aos olhos de todas as pessoas, trazer conhecimento de fato. Por isso que eu sempre cuidei do CopyFest, pra ele não ser palestras vazias, um monte de gente batendo palma, palestrante correndo, sabe, esses showmen. Não, a ideia do CopyFest é sempre conteúdo, porque o Copywriting é uma das habilidades mais necessárias que existem pra você conseguir vender mais. Então, eu vejo muitos negócios hoje tendo dificuldades em vendas, porque não sabe Copywriting. Então, como que a gente pode ajudar o Brasil, ajudar os empreendedores, ajudar o mercado a vender mais, a ter mais prosperidade financeira? Quanto mais gente faturar, maior também será a contratação, maiores os salários. Ou seja, a gente consegue ajudar todo o ecossistema a partir do momento que a gente dissemina o Copywriting. Então, eu diria que o CopyFest é um evento pra todos os empreendedores. É um evento que tá no meu coração, porque eu sei o impacto que ele pode trazer pro Brasil, o impacto que ele pode trazer pro nosso mercado, seja ele digital, offline, seja vendendo produto físico, infoprodutos. O importante que eu sempre cuidei, desde sempre, é manter a alta qualidade dele, sempre trazendo o que há também de mais novo em relação à Copy. Porque nos Estados Unidos, o Copywriting já é muito forte, muito disseminado. Aqui, quase nada, poucas pessoas conhecem. Então, eu sempre tento trazer todo ano atualizações, novidades, coisas que eu venho aplicando, eu venho estudando, voando atrás, junto com, claro, a galera toda que palestra junto, a galera toda da mesa redonda, pra assim a gente conseguir sempre introduzir ao mercado brasileiro o que há de melhor em relação ao Copywriting. Bom, esse é o nosso CopyFest.